O Matheus tá muito quietinho, né, Matheus? Ele tá quietinho, né, Matheus? Ele tá muito quietinho, né? Eu acho. E aí, Matheus? Matheus tá chegando pra mim e falando... Ah, tô de queijo, né? É o Matheus pra caralho! Ah, eu matei! É o Matheus mesmo, Kid? Esse conteúdo é gravado em yetir.live, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Hoje a cinela vai cantar. Meu Deus do céu, mano! Caralho, é uma skin, véi! Vai tomar um chão de cu, mano! O Acor também tomou assusto! Ah, tira essa porra, véi! Caralho, mandei um bait genial, hein, gente? Até vocês caíram no bait, vocês estão aí kkkkkkkkk, tá, né? E era bait, tá? Matanão! Oh! Que cooldown lixo, mano! Essa múmia é muito fraca, velho! Ela é lenta e o cooldown é ridículo, tá ligado? Nossa! Ué? Eu acho que é múmia. É múmia, gente! Gente, se transformou na minha frente, eu tava no meio da task do... Do lago ali, da vara de pescar. Só que a pessoa quando transformou, ela ainda ficou no cooldown e não conseguiu me matar, velho. E eu consegui fugir. Talvez isso aqui seja um metagame, mas quem jogou pouco não sabe do cooldown, hein? Garanto que não sabe! Alguém me viu num canto. Alguém me viu num canto ali. Ó! Não era o cooldown também, porque quando eu passei, quando eu saí do lago... Alguém me viu no canto. Alguém me viu no canto. Não era o cooldown. Não era o cooldown. Não, é metagame, é metagame o que eu fiz, é metagame, mano. Mas eu acho real que alguém que jogou pouco, tá ligado? Não sabe do cooldown, tá ligado? Eu que não sou. Eu aprendi o cooldown. Ele ainda tá muito desesperado, mano. É... O aquário acabou de passar por mim. Esse cooldown é muito lixo. Eu vou me transformar aqui e vou ficar andando transformado. Foda-se. Vale muito mais ficar andando assim, tá ligado? Ir pros spots das tasks, tá ligado? Ah, não é o Bruno, nem o Churras. Ah, não! E nem o Matheus. E nem eu. E nem eu, nem o... Não, você não tava ali, a gente não te viu. Eu passei correndo. O Fuz já me viu, já não era. Não, quem tá livre nesse momento é eu, o Churras, a Aqua, o Bruno e o Kid. Caralho, Matheus, Matheus, não grita muito não, seu amigo tá estourando muito. Eu nasci com o Kid na sala. De boa, de boa, de boa. Mas eu ainda acho que é o Bruno, velho. Porra. Não é, não é, ele tava ali junto com a gente. Não é? Caralho, então beleza, então beleza. Na sala do piano. Quem vocês acham que é? Eu ainda acho, eu ainda acho que é o Bruno. Quem vocês acham que é? Não, Elfus. Meu Deus, me ajuda, velho. Eu não quero. Eu tô começando a desconfiar do Heitor. Eu tô na dúvida entre o Kid e o Heitor. Eu tô no Kid e o Heitor, no Kid e o Heitor. Eu tô no Heitor. É eu, pode voltar de mim. Eu vou voltar a falar do cooldown, velho. É muito difícil ganhar como múmia, mano. É muito difícil, mano. E era azul. É, pelo pre... Ó aqui, ó. Pelo prejeito. Pelo prejeito. Eu tô achando que é o Heitor, tá? Safado aqui embaixo. Que tentou comprar templo também. Não, tá ligado? Vai, não sei. Ih, meu Deus. A múmia tá aqui. A múmia tá lá em cima com o Bruno. Volta, Aquário, volta, Aquário. Tá em cima com o Bruno. Tá em cima com o Bruno, a múmia. A múmia tá em cima. A múmia tá em cima com o Bruno e com o Aquário. Não pode ser. Oi, vem cá. Olha, o Bruno? O que o Heitor tá fazendo aqui? A múmia tava lá em cima com o Bruno. Eles não acreditam em mim. Acabou. Eles 100% não acreditam em mim. Eles não acreditam em eu fazer isso, velho. Ai, eu achei que o Bruno tinha morrido. É, o Aquário morrou mesmo. Eu tô de boa. É, ele gritou. Eu tô achando que é o Heitor, velho. Eu não tô vendo Heitor em lugar nenhum. Ó, presta atenção. Eu tava no corredor da direita. Eu tava no... Pra eu não ser eliminado de novo. Eu tava no corredor da direita e eu escutei o Bruno gritando da biblioteca Ó, a múmia aqui! E aí, eu desci o corredor, encontrei o Aquário e depois eu encontrei quem? Encontrei o Kid e falei, a múmia tá com o Bruno. Bruno, a múmia não tava com você? Não. É que eu tenho certeza que a hora que abriu o negócio era um boneco azul, velho. Era um boneco azul, velho. Eu tenho quase... O Kid matou o bicho. O Kid não tá inocente, gente. O Kid matou. O Kid matou. O Kid matou na minha frente. Ele ouvi. Vai acabar. Vai acabar o tempo. Vai acabar. E aí, eu falei. Mano, três vezes, cara. O que é o conceito do servo desse aqui? Ele fica puxando o pé? Só isso? Isso. Heitor, fala a verdade. Você não esqueceu o Kudau. Você se transformou e tava esperando eu terminar a task pra me matar, velho. Não, Matheus, eu esqueci o Kudau. Ai, ó. Hoje a gente falou isso pra passar pra nada, tá ligado? Opi, aí, seu Kizuna. Tudo bom, mano? Ih, não, sai, não. É tudo eu. Tudo eu. Tudo eu. Eu só confio no Dark. Eu só confio no Dark. Porque o Dark matou o servo pra mim, velho. Eu só confio no Dark. É isso. Que coisa, não? Kid ainda viu eu fazendo uma missão ali? Acho que foi o Kid ou foi o Dark? Eu tô safado. Ficou pegando meu pé, velho. Só porque ele é baixo essa porra. Ele fica segurando meu pé, né? É onde alcança, né? Eu acho que agora é o Heitor, mano. É, de certa forma, agora sou eu mesmo. Corre, caralho! Corre, caralho! Mano, a múmia é muito ruim, velho. Ela é muito ruim, tá ligado? Eles vão ficar uns quatro aqui e eu não vou conseguir fazer mais nada, tá ligado? E, pô, é impossível os caras ganharem também, tá ligado? Porque eles estão... Olha só, tá todo mundo junto, mano. Tem seis caras em cima do corpo. Como que a múmia vai ganhar? Pô, aí é muito tosco, tá ligado? Eles estavam, tipo, todos juntos. Tá ligado? Aí sabe que vai sobrar água, lógico. Mano, a múmia matou dentro da minha frente, cara. Olha, apareceu a múmia. A múmia matou na minha frente, cara. Pera aí, quem que tava junto? Quem que passou por ali? Eu, o Aquário, o Kid, o Matheus. Eu desci depois de encadecer, eu gritei pra ele. Quem não passou por ele foi a água. Não é o Aquário nem o Mads. Eu não vi a água também. Tadinha da água, cara. Que mancada, tadinha da água. Que mancada da água. É, então... Ela nem teve argumentos. Cara, tadinha... Não, não tem que falar o Aquário só porque sou eu. Eu quero ver a mordida. Eu quero fotos. Eu quero fotos. Eu quero fotos. E aí, mano... A água acusou o golpe. Pô, deixa eu falar o negócio, mano. Na hora do gangbang no Heitor ali, mano, vocês ficaram muito tempo junto, velho. E aí, tipo, era impossível a Ako ganhar, tá ligado? Eu falei o que é o suspeitável. Não, ele sempre fala isso. Não, 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 é... Melhor ainda pra ela ganhar. Não, era impossível, Kizuna. Então a pessoa que todo mundo morria. Kizuna, eram seis ou sete players em cima do meu corpo, e a Ako era a única que não tava lá. Realmente. Eu quero ser certo. Foi o seguinte, vem cá, 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 vem cá. Pacto, 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 pacto. Se for um de vocês, pode matar os dois, os dois não podem fazer nada. É, na verdade, vai fazer. Eu sou aldeão, é, vai fazer, vou te ajudar, obviamente. Eu sou aldeão, não é? E você, Kizuna, é você? Eu sou. Não é? Ah, nem fudendo. Sem graça, eu queria ser servo. Eu falei, eu fui só a primeira partida só. Enquanto isso, eu vou colocar meu chazinho aqui. Um chazinho gostoso. Ó, eu acho que é o Fuzzart, velho, eu acho que é o Fuzzart. O Kid tava do lado dele, o Kid morreu do nada, assim, depois de alguns segundos, velho. Meu Deus! Então... O Kid, o Kid morreu ali. Eu tenho jeito de te salvar, hein. Eu tenho jeito de te salvar, hein? Eu tenho jeito de salvar, cara, você não tá ligado? Nada por vocês, hein, porque falaram que, tipo, naa... Ó, eu acho que é o Fuzzart. O Kid tava do meu lado ali, aí o cara chegou Fuzzart, passou em segundo e puxa. Tô achando que é um fã, porque logo no começo, eu passei por ele, ele passou pelo Matheus, e aí depois ele passou pela Aqua, a Aqua tava junto ali na cozinha. Eu voltei, mano, eu voltei, é isso mesmo. Confio no aquário pra caralho, confio no negar também. É, Fruz, acho que não vai ter muita escolha, cara. O Matheus tá muito quietinho, né, Matheus? Ele tá quietinho, né, Matheus? Ele tá muito quietinho, né? E aí, Matheus fica chegando pra mim e falando, não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É o Matheus, pra caralho. Ah, é o Matheus! Era o Matheus mesmo, Kid? Era o Matheus mesmo. O cara mandou uma cartada do pão de queijo, né? Caralho, caça o último. Em cima, sapato. Pão de queijo! Meteu o dente do pão de queijo ainda. É, no Matheus. Deixou o pão de queijo ainda. Quem diria, mano? Quem diria que o Drácula brasileiro é mineiro, mano? Quem diria? Ó! Ah, queria ser eu. Ela não é múmia. Dark tá safe. Dark tá safe. Tá bom, eu vi, eu vi. Dark tá safe. Você também, você também. É múmia, é múmia, é múmia, é múmia. É múmia, é múmia, é múmia. Ô, Chua, se transforma aí pra ver o negócio. Isso é muito engraçado, velho. Se você se transformasse, velho. Matheus, transforma aí de novo, eu vou ser o outro. Eita, porra! Salve, 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 salve. Aí, boa, boa, boa. Ih, ó, é múmia, é múmia, é múmia. Ô, Matheus, aquário... O aquário tá safe também. Nossa, eu acompanho muito o Star. Eu tava embaixo fazendo o test, ele embaixo de você. Peraí, mas deixa eu te falar uma coisa que eu ia pedir. A água quase morreu. Eu falei, tem que ser muito longe pra morrer pro... Pro a múmia primeiro. A múmia aparece na minha esquina. Quase como... Ô, o Bruno, pior que ele deu o Macau logo no começo que tinha uma múmia ali em cima, velho. Então, gente, eu acho que é o Kizuna por conta de um motivo. Tá, pode ver, velho. Pode ver. Eu escutei do microfone... Eu escutei do microfone da Aqua. O Aquário do Beito. O Churras não é, o Churras não é. O Churras não é, o Churras não é. O Churras não é. Chegou alguém ali e falou que a múmia tava lá embaixo e o Churras tava ali com a gente. O Churras não é. A gente fechou a múmia. Desculpa, ou é você ou é o Dark, cara. Caralho, só eu pulei ali. Quem mais pulei? Não é o Dark, não é o Dark. Não, o Dark não é, o Dark salvou o Aquário. O Dark salvou o Aquário. É impossível ser o Dark. Não é o Dark, não é o Dark. Ih, rapaz. Ele vai achar que você... É porque eu escutei do microfone. Mano, ele vai... Ele vai achar que você tá de perseguição. Cê sabe, né? Ali, 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 ali. Tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar. Tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Salvei, salvei, salvei. Ô, por que que o Fuzzi não salvou? Porque eu não lembrava, eu não conseguia. Tem espaço, mano. Tu não meteu esse Miguel. Complicou. Como assim tu não conseguia, Fuzzi? Aí embaixo, Fuzzi, embaixo de você, Fuzzi. Como foi essa, Fuzzi? Assim, meu cara. Aí ele virou. Fuzzi mesmo, Fuzzi mesmo, Fuzzi mesmo. O cara mandou mó migueto. Ai, mó galera. Não, não, não. Adeus, mano. Ah, corre, 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 corre. Ele corta aqui na parte da de cima da biblioteca, ó. O Heitor tá aqui em cima. Ajuda, Aitor, ajuda. Ajuda, Aitor, ajuda. Ajuda, Aitor ajuda. Ajuda, Aitor ajuda. Ajuda. Ajuda, Aitor ajuda. Deixa ele morrer, véi. Deixa ele morrer, véi. Ah, vai foder, véi. Muito bom, véi. Ai, não. Nossa, que tá atropelado pra agora. Não sou eu. Não é o Juaz, não é o Decai, não é o Heitor. O Fuzzi se transformou na nossa frente, Aqua. Na minha frente, na do Heitor. E a Aqua assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu matei ela pra pra esquerda, tá vindo a múmia com mais dois, tá ligado? A Aqua chegou pra mim pra pedir ajuda pra salvar o Aquário, ela não sabia que a 5 segundos atrás o Aquário tá falando, pega o Heitor que tá ali em cima, eu falei agora morre, filho da puta. E a Aqua.